Há dois homens que mexem com o teu coração e balançam o teu sentimento, mas um deles não é da parte de Deus e o Senhor através dessa revelação vai falar com você. Eu tenho certeza que se você permanecer aqui, ao término dessa revelação, você terá convicção de qual deles escolher. Escuta o que o profeta está te falando, revelação sentimental poderosa. 5 de outubro, o dia que Deus te avisa, dois homens que mexem com o teu sentimento, só que só um deles poderá permanecer ao teu lado. Não escolha errado, para não se arrepender. Fica aqui comigo, eu vou te revelar qual é de Deus e qual não é. Vou te entregar a primeira letra do nome dele e vou confirmar essa revelação na tua vida. Já coloca teu nome aqui para eu orar por você, orar pela tua casa, pela tua família. Aproveita, dá o coração para fortalecer o meu, para impulsionar e não se esqueça de me seguir para as revelações de Deus todos os dias. Trouxe uma mulher nessa revelação que você está com o coração abalado. Você está com o teu sentimento totalmente a flor da pele e a dúvida impera sobre as tuas emoções. Há dois homens que mexem com o teu coração e dividem as tuas emoções, só que um deles não é da parte de Deus. Deus me mostra um mais velho, Deus me mostra um mais novo. O Senhor está dizendo que o mais novo, este não é da parte de Deus para a tua vida. Este rapaz, ele tem o poder de mexer com as tuas emoções. Este rapaz, ele tem o poder de despertar em você o sentimento feminino mais intenso e agudo que você tem. Ora, mas ele não é da parte de Deus, o Senhor não aprova ele ao teu lado, pois é um rapaz que não pensa no futuro, não pensa em construir uma história, pelo contrário, ele quer apenas um momento de prazer, ele quer apenas desfrutar e apenas curtir. Mas há um outro homem nessa história, este já é um pouco mais velho, já tem um pouco mais de maturidade. Eu vejo a letra D e este homem é o homem a qual o Senhor quer que fique ao teu lado. Então, preste muito atenção e tome muito cuidado, para você não bagunçar, para você não ir na contramão do propósito de Deus para a tua vida. Porque o Senhor tem algo incrível, algo esplêndido, uma bênção muito grande para a tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Escuta com atenção o que o profeta fala contigo no dia 5 de outubro, o dia que o Senhor está te orientando, o dia que o Senhor está clareando a tua mente, para que você não se quebre emocionalmente. Desses dois homens, o mais novo, ele não é para estar ao teu lado e o Senhor está dizendo, corta relacionamento, desvincula, não dê mais brecha, para que o teu coração, a tua emoção não fique mais confundida ainda. Portanto, o mais velho, com nome D, nome, sobrenome, apelido, eu vejo a letra D, este é o homem a qual vai cuidar, respeitar e te amar.